O que você acha? Dá um oi para a gente, né? Eu não gostaria não. Só depois de pronto, o que você acha? Eu acho que vale um oi antes e um oi depois. Oi, tudo bom? Esse é o Roberto. Quem está fumando? É o Matheus, namorado do Roberto. Isso vai ser engraçado. Isso vai ser legal. Vamos ver no tempo real. Quanto tempo demora para montar? Vamos ver no tempo real. Não, a gente podia editar isso, mas não. Vamos ver. Oi? Bom, fazer a barba conta ou não? Já está contando, né? Se contar, já estamos em um minuto e meio. Eu demoro mais na barba e na pedra do que no resto. E nos ajudando. O senhor virou ali só fiscalizando. O bolo por perto olhando também. O bolo por perto olhando também. Não é bolo? Dá um oi aqui. O bolo por perto do que a planta é a barba e na pedra. O bolo por perto do que o bolo. Não é não? Não é não, é normal. Não é não? É sim. Alguns acessórios básicos. Pega, meu! Pega! Eu como? . . . . . . . . Vamos lá. O que vai ter gente depois copiando a minha maquiagem? Não vai ser legal, Matheus. Vai ser legal sim. Então, copiando a sua maquiagem. Não é? O resto já copiou mesmo? Que cor você vai usar para os olhos hoje? Em volta deles? É. Cor da moda. Qual a cor da moda? A gente vai ver? Isso aí é a tendência. Você tem uma tendência de ser básico, vai. Matheus, você está ficando triste, hein? Fica de longe. Estamos de longe. Eu acho que essa aqui é a hora que mais impressiona, sabia? Na maquiagem. Por quê? Porque quando o rosto fica mais diferente. Quebrou o queixão. Aí tinha tanta bicha aqui que devia fazer isso. Quebrar o queixo. Já dá uma videoaula aí. Aproveita. Bichas feias do YouTube. Aprendam. Bichas feias quietas. Ai, tinha uma que devia quebrar o queixo. Quebrar muito. O momento devem estar assistindo. Então. Palma rápido delas. Caderno e caneta na mão. É estranho isso. Você fica aí filmando, sabia? Você acha? Tenho certeza. Primeira mão. O cheiro é muito bom. Maquiagem, cara. Não que eu quisesse gastar mais. Porque não tem opção, né? Eu sei que eu vou ser a pessoa que mais vai assistir isso. Isso é engraçado. A gente podia ter colocado música no fundo, né? Não deve dar tempo. Bilu, faz o favor aí. A gente faz a pele. Dá uma pausa e põe a música. Legal. O que a gente vai ouvir? O que a gente vai ouvir? Não sei. O clima pede alguma coisa agitada ou o clima pede alguma coisa mais leve? Hoje você escolhe. Como hoje eu não estou a trabalho, também não estou a passeio, né? Como hoje eu não estou a trabalho, eu não sei. Vou deixar a minha namorada ali de escolher. Combinado. Combinado? Combinadíssimo. A pele podia ser sempre assim, né? A pele pronta. Pele pronta Ai, a Junior A Junior Moon vai ser a primeira A querer copiar minha maquiagem Junior Moon Xixita Ai, Xixita Hoje eu vou usar até glitter Isso ai